Não, mas... Pesquisar bem compensa, pô. Ah, tu vai gravar a partida? Não, eu vou gravar aqui, é, não. Pode não... Alright. Falei que ia gravar o funk e o Lugero me deram um tchau. Parou, falou. Eu não quero participar do teu vídeo não, mano. Ninguém aguenta me participar de vídeo teu. Nossa, que desrespeito, amiguinho. Eu tô cansado não, eu nunca participo. Tô aí, né? Obrigado. Entrem no canal do Lugero, se inscrevam lá e mandem... O Lugero da partida eu te amo. Ah, já tá gravando, já? Ah, já, já tô gravando, já. Nossa, oi mãe. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Garagem, hein? Caralho, esse funk tá muito profissional dos carinhos. Ah, eu não acredito que não foi ninguém de termite. Ah, mas a gente sempre faz isso, né? Ambulência, amor de Deus. Esse cara não pensa no time no momento nenhum. Fodeu. Vai ser funilado hardcore. Valeu por ter mandado esse cara, viu? É, mas não, pode mandar que ele abrir o clube da Integra e mandar o McDonald's pra mim agora. Hum, delícia, eu quero. Vai ter que tomar umas estratégias pra distrair os caras através da garagem, enquanto alguém vai lá por trás. É. Eu acho que eu vou ficar lá, protegido atrás das paredes da garagem, enquanto vocês... Estou dando as cordas de ganhar a missão. Fechou? Isso. Estou dando barulho aqui, velho. Os caras vão ficar olhando pra mim, assim. Tipo, olha, os caras estão lá. Meu Deus, aqui, ó. Isso, faz isso, faz isso. Olha os caras ali. Boa, time. Já matou um, já vou pra cima. Contagem no meio. Ali é um build, eu pôr aqui. Oh! Quem estiver entrando no carrinho agora, marca. Drone, droga. Eu tô com o dedinho nervoso aqui. Cara, não tem ninguém aqui na bomba. Na B? Na B não tem ninguém. Não tem ninguém mesmo. E tá tudo fechado. Dá pra entrar na B. Entra na B, entra na B, entra na B. Vai, planta aí. Tem na porta do legório. Tem na porta do legório. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O cara tá longe. Viu, viu, viu. Pode plantar, Frank. Pode plantar, Frank. Eu tô na porta. Vai, vai, vai. Deitei um, deitei um, deitei um. Eu vou ficar vendo se... Eu vou ficar vendo se o cara der a volta aqui. Escada, vê, escada, vê, escada. Opa, matei outro. Eu vou ver escada. Vou ficar vendo se o cara der a volta aqui. Vou atar aqui. Vou atar aqui também. Vou atar com a munição, mano. Estou na miada. Estou na miada. Caralho, eu ia escavar a munição de elevada. Eita porra! Triple kill, o Maluco meteu? O cara rasgou a parede, velho. Olha, a galera foi entrando na mira dele, velho. Ele vai vindo aí, Frank. Da bomba ali mesmo. É. Não, ele vai dar a volta. É o único lado. Não, ele vai dar a volta. Não, se ele der a volta, ele... Ele vai dar a volta pra esse cara da direita, não pra de trás. Eles vão perder, anyway. Por mais que ele der a volta, já era. Foda-se. Ali ele. Ah, ele tava caído, mano. Mas não acabou porque eu vou dar uma plantada. Foi quando eu atirei nele, será? Foi lá, então... Porque eu atirei, eu tava mirando nele. Aí, quando eu fui atirar nele, passou os dois na frente, morreram. Não, acho que ele... Se ele tivesse caído... Ah, você é que derrubou ele. Ele não viu que eu tava atirando ele, não. Tava vendo a câmera do drone. Eu não vi que eu tinha atirado nele. Eu vi que é só que ele tava caído pela câmera. Não sei, porque aí você atirou nele. Eu fiz o buraco, porque eu vi de onde o churro tava vindo, eu rasguei a parede ali, tá ligado? Mas foi boa essa, foi bonita. Eu curti, eu curti, eu curti. Parece que tá divertido. Mas foi bonita, ele tomou um multi-kill pro maluco. É, a galera correu, eu não multi-kill do cara, né? Mas aí, acontece. O cara tentou atirar em mim, todo mundo... Alguém fechou lá em cima, mano. Eu gastei meus dois sem força aqui, já. Vou lá, vou lá, vou lá. Eu sempre esqueço onde é, deles, eu só... Marca aí, peraí. Entra na frente do banheiro, na frente da porta do banheiro. Tá bom, não vou marotar na cozinha. Nossa, pra te dar uma puta volta, elas vão subir essa escada aqui, mano. É que eu tô perseguindo um carrinho. É bem na frente da porta do banheiro. Nossa, eu quase me matou. Eles vão quebrar a parede aqui entre as bombas? Dez, fechei a da frente da porta do banheiro. Tem alguma outra? É, se não, é só essa não. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Alvo detectado. Esse era o tempo de marotar na janela da cozinha, hein, Paty? Os caras estão lá na frente da janela da cozinha. Porra, aí, ó. Culpa do Frank. Ah, já sei onde eu tô morando, cara. Ah, o dedinho aí, boa. Eu até saio do jogo. Ah, mano, como eu sou burro! Fuck, por que o cara foi entrar por ali, velho? Eu vou ver o Rafael, pra que ele já sei onde eu vou lá morrer. Ih, mano. Não se matem aí. Era tão óbvio. Eu olhei, eu falei, mano, eu acho que ele vai vir por aqui. Bota. Martelo é em cima, Adriano. Nossa, tem hora que eu sou muito batata, mano. Minha nossa. O cara que tô, caiu aqui de novo e saiu de novo. Aquela janela ali, ela tem que ser escalada ou é nível terra? Não, aquela ali... Não, não, essa aqui não dá nem pra subir. É de rapel, mas não tem como dar rapel ali. Ela é só pra atirar de longe mesmo. Só pra... Ah, vou escapar. Passou comigo. O maluco tá preso num spot ali atrás da bomba. Não tinha visto isso. Ah, ele saiu. Tá melhor de nada da cozinha ali. Tem que cuidar da... Tá, tô olhando aqui. Tô. Entra lá, eles tem que quebrar alguma coisa também. Puta, tem que tomar cuidado com o pé aqui nesse buraco do carro. Agora nada aqui. Tá em cima. Tem que tomar cuidado com essa porta ali, hein. O cara tá olhando, será que ela ali? Ele tá olhando pra... Ele tá olhando pra janela da cozinha. Essa é do corredor aqui, ó. Ah, ele tá olhando. Ele tá olhando pra aí, Drizzy. Ele tá olhando pra... Exatamente pra aí. Pra ir pra janela da cozinha. Acho que eles vão terminar em cima da... Acho que eles vão terminar em cima da... Ô, Lucas, fica de olho nessa porta aí que você tá mirando, tá? Boa, Drizzy. Boa. Caralho. Vamos olhar na câmera. Living room ninguém. Escada de biblioteca. Tem alguém na escada da biblioteca. A câmera do hall tá funcionando aí na câmera do hall? E corredor do quarto. Cadê lá? Tem um cara... Entre você e o Lucas Varios, Drizzy. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Em cima de você, Drizzy. É. Não, não. Ela tá descendo a escada. Calma. Ela tá mirada. Não vai. Ela tá descendo a escada. Desceu a escada. Lucas, ela desceu a escada naquela porta que eu te falei lá. Eles são tudo lá. Não tem ninguém aqui pro meu lado. Não. Não, tava dois em cima e ela na escada. Naquela porta lá, Lucas. Ai, o Lucas caiu. O cara de baixo. Pode ser bom ou ruim, né? Vamos ver. Aí, Drizzy. Tinha dois em cima e tem uma aí. Vai ter mais outro. Mais outro. Boa, garoto. Mano, cês tão ligado que eu caí. Né, velho? Eu vi cê caindo, mano. De foda. E ele matou um cara lá embaixo aí, né? Eu jogo CR, então eu não conheço o mapa. O cara se justificando, né? Tudo bem, mano. A gente te perdoa. Agora eu vou de ter mais. Tem que ser lá na garagem. Pode ver no Hearthstone. Verdade. E no Hearthstone não tinha mapa, não, velho. Tinha nem arma. Tinha nem tiro. Hearthstone não tinha mapa. A comparação dele com Hearthstone e com o Rebossign. O Hearthstone não tinha arma, não tinha mapa. Então, exatamente. Você que fez a comparação, amigo. Eu só dei isso. Eu só fundamentei ela. Ai, mano. Eu só tinha de largar a mão de ser burro nessa rodada. Eu já morri duas rodadas de burrice. Com vontade de morrer mesmo. Ah, tá. Agora tem termite. O Jesus vai falar. Ninguém tem termite de novo. It's a me. Mario. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. É na garagem. É na garagem? O seu drone achou uma bomba. Ninguém tem termite de novo. Não, o Funk está de termite. Foi eu, caralho. É, não. Enganei você. Enganei você. Enganei você. É o Funk outra vez. Enganei você. Enganei você. Eu sabe que você é uma pessoa. Carreio. 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 Um tiririca. Eu acho que tem um cara marotando no hall, deixa eu ver. Agora vamo para o bastante. Vamo ver se eu ganho mais que eu não grito. Tem regra? Tem não, tem não. Tem no hall não. Pelo menos vamo marotando. Nossa! O desativador foi recuperado. Pronto, aí sim caralho. Beleza. Ganhei uma kill no grito viado, nunca tinha feito isso. Tô chegando aí, The Geese. Pô, a gente precisa de um Thatcher aí, mano. Não precisa não, já tirei. Tinha um mute só. O maluco, eu tentei correr. Tem um cara na escada no segundo andar, descendo no hall principal. Tem um cara do lado do mobile, aqui na minha frente. O funk, do lado esquerdo. Boa. Grana da frag neles. Caralho, mano. O que eu tô vendo? Tem um buraco, ele já matei. Tinha um cara de atirando. Matou o pulso. Matou o pulso. Esse é o que tava lá em cima, não? É, o cara que tava em cima, na escada. Tanta aí, funk. Tá vindo aí, tá vindo aí. Deadshot. Boa time, caralho. Nossa, ele passou batido por mim e não me matou, mano. Foi boa a partida. Gostei. Eu fiz cagada pra caralho, mas foi boa. Tô feliz, Chibi. Na verdade, achei que tem mais uma kill aí que eu ganhei no grito. Mas tudo bem, tá valendo. Mas tudo bem, tá valendo. Tchau. Tchau.